Geraldo, me conta uma coisa. As queixas de preconceito estão cada vez maiores. Sim. Preconceito, racismo, discriminação, intolerância. Intolerância. A gente vê isso no mundo inteiro, porque a gente vê isso com o Vini Jr. lá no Barcelona, na Espanha. A gente vê isso aqui no Brasil. A gente tem gente que é contra as cotas raciais, é a favor das cotas sociais e também é discriminado. Tem gente que é discriminada pela cor, em uma loja, em qualquer situação. Outro dia, dois professores dançavam em uma roda de samba imitando macaco. Agora estão sendo descobertos e, sei lá, o professor já perdeu o emprego. Mas é inacreditável isso. Que o racismo não seja uma coisa acabada, que acabem com isso. Como assim, entendeu? Bom, meu ponto de vista... Como é que você lidou com isso a vida inteira? Então, eu sou negro. Sim. E você? Eu sou árabe, sou quase negro. Então, todos nós somos. Dependendo do lugar que você nasce, vem a sua tonalidade de pele. E vem o racismo, né? Os árabe, os conflitos de Deus. É, faz ter racismo de todo jeito, tá? É assim, é... Um nasce... Eu falo pra vocês, eu costumo dizer pra vocês o seguinte, olha, eu sou mais moreninho, eu tive paciência e nasci corado. Você teve pressa, nasceu desbotado. Então, assim, cara, eu levo isso tão de boa, as pessoas não têm o poder de me incomodar. Eu cheguei pra estacionar um carro, você sabe, na minha filha, aqui na Zona Sul? Uma igreja toda cheia de tric-tric. E eu parei o carro, o cara desceu, a minha família desceu, minha família tem pele clara, desceu. Meu filho desceu, mas ele tem a pele um pouco mais clara do que o do meio. Eu, o pai era, veio na minha porta, falou, senhor, o senhor vai descer também, ou se eu só veio trazer a família? Eu falei assim, então... Se você deixar, eu vou no casamento do meu filho. O cara ficou todo constrangido. O outro veio, consertou, eu sou um fino, nossa, eu sou um fino. Tem uma vaga ali só pro senhor. Tem uma reserva. Ah, tem uma vaga só pra mim, que legal. Aí, de hora de ir embora, o cara, senhor filho, por favor, desconsidera, ele é novo aqui, não sabe, não conhece as pessoas. O senhor não vai tirar o emprego dele, não, né? Por que eu faria isso? Ah, porque ele discriminou o senhor. Eu falei, discriminou por quê? Ele confundiu o senhor com o motorista. Eu falei, vocês chamam isso de discriminação? Ele achar que eu sou um motorista é discriminar? Ah, aqui nós perdemos o emprego por muito menos. Foi porque as pessoas estão ficando sem noção. Motorista é uma profissão, eu sou sucateiro. Outra profissão. Eu mal sei dirigir, então ele é melhor que eu, se for falar de profissão. Então, eu vou dizer uma coisa pra você. Discriminação é se eu achar ruim dele me chamar de motorista achando que eu sou melhor que o motorista. Eu não sou melhor nem maior. Ele é motorista, eu sou sucateiro. Então, ele me chamar de motorista, ele me chamou, por uma profissão errada, ele não sabe que eu sou sucateiro. Porque, neste momento, eu estava dirigindo. Qual que é o problema? Eu falei, o senhor Rufino, o senhor é desse planeta? Eu falei assim, é esse o problema, eu sou desse planeta. Tem muita gente saindo do planeta. Aqui nós somos semelhantes. Lembra que eu falei? Não tem dois códigos genéticos, duas impressões digitais, duas íris. Não tem dois DNA. Nós somos únicos. Mas todos nós somos únicos. Sim, mas eu acho que entra a sensibilidade. O preconceito nunca te ofendeu, nunca... As pessoas não têm esse poder. Não, mas digo assim... As pessoas olham para mim e falam assim, Rufino, eu queria tirar uma foto, eu queria te dar um abraço, mas eu não queria te incomodar. Eu falo, você não tem esse poder. As pessoas estão se enfraquecendo. Sabe como é que a gente conserta esse negócio do racismo, preconceito e discriminação? Porque isso está acontecendo dentro de casa, tá? Porque o geu chama o sogro de vagabundo, a nora chama a sogra de megera, o outro chama o cunhado de maconheiro. Está acontecendo dentro das famílias. Não é só a cor de pele, não. Está ficando insano o negócio. A árabe, então você é discriminado. O judeu, o muçulmano. Cara, o ser humano é ser humano, não tem outro modelo. As pessoas têm muita dificuldade de olhar o ser humano como ser humano apenas. Eu tiro de letra e eu entendo o seguinte, como é que a gente arruma solução para isso? Fortalecendo as pessoas é não se deixar se incomodar com isso. O mundo tem oito bilhões de outros. Cada um tem uma cabeça diferente, todo mundo é diferente. Então, eu não me incomodo e eu não me deixo me intimidar. Nada me incomoda e eu não me intimido. Você pode pensar o que você quiser. Ah, você está achando que eu sou um macaco. Você pode achar o que você quiser. Eu sei quem eu sou. Eu não me indivinuo. Eu estou no restaurante com os amigos que é jogador de futebol, os caras montados no dinheiro, sentados os três, com as esposas. E aí veio alguém na mesa, começou a olhar. Foi aquele cara que está discriminando a gente. Só porque o restaurante é chique e tal. Falei, quem relaxa? Daqui a pouco o cara levanta e veio na nossa mesa. Chegou perto da mesa e falou assim, vocês me desculpem, o senhor é o geral do Rufino? Eu falei, sim. Ele falou assim, eu posso tirar uma foto? A minha mãe ama você. Ela vai ficar muito feliz. O senhor me desculpe, eu não queria ir. Você não me incomoda, não. Levantei, tirei a foto. Como é que a sua mãe chama? Abriu o vídeo, fiz um vídeo para a mãe dele. O cara ficou emocionado e foi para a mesa dele. Agradeceu, pediu desculpa e foi embora. Os meus amigos, que têm muito mais recursos do que eu, que jogam bola, ganham dinheiro para cacete, e falei assim, ó, mérito deles. Falei assim, o Rufino, você não se incomoda? Falei, por quê? Você acha que... Como é que você faz? Falei, como é que eu faço? Estão olhando para você e você achou, sem o cara chegar aqui, você já achou que estava discriminando porque estava olhando para a nossa mesa. Sim. Você já achou que era discriminação. E você, o que você achou? Eu achei que ele estava pensando que eu era jogador de futebol. Você fica achando, né? É, você acha tanta coisa, acha tanta coisa. Cada um achava uma coisa. Para, o cara acha. E era exatamente o contrário, era admiração. A admiração, você para com um carro bacana, o cara fala assim, está olhando o meu carro porque você acha que eu sou motorista? Não, ele só está admirando o seu carro. Relaxa. Mas assim, essa coisa... Mas aí eu acho que entra a sensibilidade. Por exemplo, você fala isso. Se a pessoa não se acha melhor que você, você teve essa sensibilidade de perceber que o cara cometeu um erro, mas cometeu um erro... Fraqueza. Fraqueza dele. Foi um erro de interpretação dele. Ele errou. Mas ele não fez por mal. Então aí que você captou a essência. Mesmo que ele aponta para mim e fala alguma besteira... É uma fraqueza dele. Mas já falaram? Sim. E você tirou de lenda? Você riu, o cara quer morrer. Uma fraqueza dele assim. Aí eu fechei sem querer e ele falou assim, tinha que ser preto. Eu falei para ele, rico. O cara ficou muito bravo. Então, gente, eu comecei a falar para o cara aqui. Começou a bater boca. O cara ficou muito bravo. E aí eu toquei num outro farol. O cara parou do lado. Olha que interessante. O cara parou do lado e abriu o vidro. Eu falei, tudo bem. E o carro veio para mim. Sensacional. Bonito o seu carro. E foi embora. Cara, eu nunca vi isso. Isso é uma sorte. Porque tem muita gente doida, né? No trânsito. Tem muita gente doida. Tem muita gente com ódio. Acho que tem um sentimento chamado ódio. O cara chutou o retrovisor, sei lá o quê. Correu e atropelou o cara. O Porsche atropelou o toqueiro. Então, duas fraquezas. A do cara ali, tadinho. Ele está na bota. Ele está trabalhando. Ele está ralando. Ele já está com os nervos na pronta da pele. Aí ele vê um carro bacana. Ele acha que o cara é isso. Que o cara não sei o que lá. E que o cara... E já mete o pé no retrovisor. É um jeito de extravasar a raiva dele. Porque ele já está com raiva da sociedade. Porque ele está em uma posição menor. O outro está... Se acha. Se acha. E acha que o carro dele é de ouro. Porque ele não podia ter quebrado o retrovisor. E por conta do retrovisor, ele estragou a vida dele também. Então, gente, é o emocional. As pessoas estão ficando muito loucas. Eu saio de casa de manhã. Mas tem uma coisa chamada ódio crescendo em todas as situações. Pela política, no trânsito, na convivência social e tudo. Por isso que eu sou contra. Negócio de esquerda e direita, preto, branco, rico, pobre, classe A, B, C, D. Nós e eles. Não gay, não gay, nós e eles. E o que é esse nós e eles? Não, gente. Humanização. Como é que eu começo a fazer isso? Eu começo a arrumar. Eu faço. Os meus porteiros... O meu colomínio é gigante. Todo mundo me conhece. Pelo nome. Porque eu não passo para alguém que está sentado na calçada sem dar bom dia. Não importa o tipo de uniforme. Eu dou bom dia. Todo mundo me conhece. Outro dia eu deixei o carro aberto. Fecharam o meu carro e levaram a chave para mim. Alguém que passou, que eu nunca tinha visto. Foi esse do Sorro Fino. Gente, está na hora de amor, de pôr amor, pôr carinho. Tratar as pessoas dessa forma. O seu colaborador que abriu o portão para você era Deus de manhã, era o porteiro. Você está entrando na sua empresa, não está dando bom dia. E o cara está odiando você. Porque ele acha que ele trabalha para você. Que você ganha mal. Só você que ganha dinheiro. Se você tratar o cara com carinho, ele começa a curtir trabalhar com você. Você vai até hoje todo dia na empresa? Vou. Sou apaixonado pelo que eu faço. Você só não vai no dia que está dando palestras. Eu não consigo voltar para casa. As duzentas palestras. Sou oprimido há 43 anos. E de vez em quando... Se você não, de racismo, preconceito, né? De vez em quando ela fala assim... Eu não te aguento mais. Você não consegue trocar uma bolacha. Não faz um café direito. E fica com essas músicas cantando. E todo dia só canta e só rita. E eu estou rindo. Ela fala assim... Ah! Tem solução. Me larga. Ela fala assim... Agora... Eu falei assim... Peraí. Agora não. São 43 anos de exploração. Eu tenho direitos. Você me indeniza. E depois da indenização, eu quero uma taxa extra porque eu tenho cota. Então, eu sou negro. Eu quero receber pelo que você faz comigo e tal. Ah! Você sempre complica e tal. Então, me deixa aqui. E aí, cara. A gente tem uma harmonia. A gente é amigo. E aí, ela fala assim... É, mas... Como é que acontece o dinheiro que você acha que eu tenho que te dar para você ir embora? Calma. Então, assim... Cara, por que as pessoas estão complicando a vida? E como é que você faz a separação dos papéis ali dentro do casal? Você brinca que ela é opressora como se ela... Não. A separação é muito simples. Eu mando em tudo. Ela só manda em mim. E aí, gostou desse corte? Gostei muito. Mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa. Está no YouTube Lenda Nagri esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser. Se Deus quiser.